Enquanto isso no planeta terra Eu queimo meu mato e eles falam que eu queimo neurônio Eles queimam a mata e furam a camada de ozônio Eboíce, destroem a terra pra aumentar seu patrimônio O aterrônio, pra mim tudo fantocha do demônio Mão maldita, pretenciosa que fere Mudança climática do planeta, ela que interfere Olhe pra cima e vejo o tanto de rastro Risco químicos com nuvens nebulosas tomam o lugar dos astros Abala o tecidônico daqui, fumaça vulcânica de ar Petróleo no mar, desequilíbrio ecológico Que faz os animais morrer na selva e só viver no zoológico Visão atual do mundão me apavora Nossa fauna e flora estão indo embora e agora Flores e cores vivas já não são como antes No momento o cinza e o preto são os tons dominantes Gente de muito luxo, estudo e inteligente Jogam na rua o lixo, depois reclamam de gente O julgamento divino promete O que cê fez se voltará contra você 77 vezes 7, vez pior Na água, seres superficiais pra não por água Preferem flores artificiais E o agrotóxico pra mim não é coincidência Da falta de sabor das frutas E o aumento das doenças De tanta radiação que tem Mutação vira em breve Nós tudo pode ver a X-Men A verdade é a luz que guia Conta a TV descendo a sua cara Depois cê não pode falar que não sabia A cada passo dado nesse chão Pra toda ação uma consequência E essa é a nossa condição Nossa responsa é interagir e agir Sem interferir e ferir Pois somos responsáveis por tudo que nos rodeia E o que se planta é o que se cola Então saiba o que semear Amém E a nossa condição